Foi durante o roubo que um senhor acabou sendo agredido por duas mulheres. Elas praticaram o crime, levaram celular, dinheiro e também um cordão. A polícia militar estava passando próximo ao local e conseguiu ver a vítima caída ao chão, sendo socorrida por populares. Só que as duas criminosas acabaram sendo pegas pelos policiais do Grupo Tático Motociclístico 22. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está novo. O crime foi no meio da tarde. A vítima tinha acabado de tomar uma cervejinha ali no boteco, quando foi surpreendida por essas duas mulheres. Elas alegam que não fizeram nada com ele, que pelo contrário, ele já estava machucado e que elas foram ajudá-lo quando aproveitaram o momento para levar o dinheiro e o cordão. O que aconteceu agora? Agora o que aconteceu foi o seguinte, a gente estava ali e ele vinha já alcoolizado. Certo. Ficar pegando, entendeu? Ele se machucou, só nós não tocando o dedo, ele machucou não. Ele caiu e machucou. Nós tentamos levantar ele. O nosso erro foi, infelizmente, ter pego os 20 reais dele e a corrente dele... Não foi vocês que bateram nele? Não. E o celular dele que não apareceu? Não, não foi com a gente não. A nossa equipe estava em deslocamento ao CPRO para cumprir uma missão. Quando nós chegamos na entrada da cidade de Águas Claras, nós percebemos que o senhor estava ao solo e algumas pessoas socorrendo. Quando nós chegamos no local, o senhor nos falou que havia sido vítima de roubo, havia sido roubado por duas mulheres e que elas haviam fugido para uma invasão ali no fundo de uma faculdade que tem na entrada de Águas Claras. Elas levaram dele um cordão de ouro, um aparelho celular e 20 reais em espécies. E o senhor, ele não teve como reagir, porque eram duas mulheres batendo nele. É, eram duas mulheres jovens e fortes. E ele já, um senhor já entrando aí para a terceira idade, tinha tomado umas, então assim, a capacidade de reação dele estava diminuída. Lá em um dos barracos nós encontramos duas moças, um casal aí. Quando foi feita a revista, foram encontrados os pertences desse senhor e elas já foram assumindo que realmente havia um feito roubo. Elas negavam que havia agredido, mas ele estava com bastante escoriações no rosto, né? E, assim, algumas pessoas que estavam no local realmente confirmou a situação da agressão que elas haviam tentado espancar esse senhor para roubar os objetos. Françuelma Silva de Sá tem 39 anos. Agiu junto com o Ruth dos Santos. As duas têm passagens pela polícia. Françuelma, inclusive, foi pega pela mesma equipe, só que no tráfico de drogas. Disse que queria mudar de vida, só que parece que mudou para pior. Já a Ruth tem várias passagens pela polícia no estado de Goiás. As duas já tinham passagem pela polícia. Uma delas a gente já havia prendido, inclusive, por envolvimento com droga no centro da Guatinga. E ela nos informou que estava tentando mudar de vida, que havia parado de mexer com droga e estava tentando mudar de vida. Todas as duas já têm passagem, já tem uma ficha já, um tanto quanto extensa, né? E falaram que roubou porque viu a situação, aproveitaram a situação. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.